Sibeli Sibelo Sibeli, Sibelo Ela é o cara Que está fechado Agora eu tenho que ficar aqui Como eu vou Do outro apagado Do lado de lá Onde eu caí Pro lago que ficava Tem acesso Mesmo que me chamei Pelo nome Mesmo que a gente Toda vez O meu corpo sobe A jogada Sabe na parede O meu papel 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 Já tem que dormir A noite inteira Quatro Às seis da madrugada Vou ficar ali Na santaneira O meu papel Onde é ligado O lugar O espelho está fechado Agora eu tenho que ficar Agora Fica O meu papel O ar andorado Lá que tem de... Pular de fora Não posso mais Pela saudade que me bate Peço paz Bandeira branca Não posso mais Pela saudade que me bate Peço paz Saudade, maldeira branca Saudade, maldeira branca Não posso mais Pela saudade que me bate E eu não quero Pela saudade que me bate Pela saudade que me bate Pela saudade que me bate Bandeira branca Não posso mais Minha saudade e minha grande é o resto do mundo. Minha saudade e minha grande é o resto do mundo.